Prata, bota o troço Cara, é o Benete aí, tropa Bora, fio Outro aqui também, ó Caralho, não tá por um Pega Muito carro, muito carro Fala, homem Eu quero dar rolê hoje nesse Supra, viu? Vai dirigindo, filho Não, você Vou de P2 Hoje eu tô de P2 Tão preparado, ó Rapaz Aí fica Eu sei dirigir, tá? Manual, viu? Aprendi lá com o Junior Rapaz, cadê vocês no Pega? Queria ver uma nave dessa acelerando junto com nós Vai aparecer agora Ah, que só, porra Eu sim, rapaz, aprendi, porra Tava dando de Corvette feito Do rua, menino Esse aqui, esse trava o rolê Esquece Aí, ó Turbinon desse, botou o futele Todo mundo Aí, aí, na próxima Caralho, mamal tá dirigindo? Opa! Ó, mamal aqui, ó Cala lá, mamal Trocou de carro, porra Olha, pega TCK Race e os homens Fala CEME2 tá direto nos rolê Essa Essa aqui tá direto Fala, homem Brotou Como sempre, né? Fala É todas Abre E aí, beleza, suave Aí, ó Ai, papai Que Deus do céu Temos aqui Caralho, acaba carro Isso aqui Isso aqui é motor, né? Ah, isso aqui é americano Isso aqui é motor, né? Rapaz Isso aqui é Ferrarizona Também tá gritando Essa aqui, hein? E a live do Parreira Também tá, ó Cadê a live do Parreira aí? A live do Gê? Ele se perdeu, mano Aí é foda Não é do Gê? Não, Passatão Respeita, papai Rapaz, calma aí Calma aí Pra mim isso aqui é o Gê? Pra mim isso aqui é o Gê, tá? Boa Isso aqui é o Gê Pra mim isso aqui é o Gê É a mesma coisa do Gê Essa tropa Ah, moral mesmo Tá mexido, né? Você é foda Isso aqui não dá Isso aqui não dá Tá todo mexido Isso aqui Que eu tô ligado Dá pra brincar um pouquinho Ah, radinho vai, né? Tô ligado Eles estavam lá na Rádio Polispeed Olha lá Olha atrás como é que tá Olha ali Olha ali Olha ali Ai, brinca E aí, homem? Você não queria um rolê em São Paulo? Negócio diferente Não é todo dia, né? Tô meio tremendo aqui Ele tá preocupado Você tá bom? Mano Você tá bom? Mano Shout out to my man right now Ai, gente Sem medo, né? Se eu tivesse Ferrari Tu tava lascado Que aí vai todo mundo Vai eu e o Victor A milhão Parada fora Pô, Senoco Caralho, foi sinistro Ah, foi errado Foi uma emoção boa Mas eu prefiro Pegar uma onda gigante Do que fazer isso aí Sério mesmo? Sério Caralho Nazaré, assim? Não, Nazaré também não, né, irmão? Mas uma onda grande Onda gigante pra mim é Nazaré, pô Não, mas Quantos metros? Ah, não sei Tipo assim, uns Entre 5 a 8 Caralho Já é grande Já é grande Já é grande É muita loucura Já é grande Tu tem pulmão pra 5, 10 metros de onda? Coletinho, né? Coletinho Coletinho, né? O homem já tá aqui pensando em aposta, tropa Não, não Até esqueci Fiquei tão nervoso que eu esqueci Sabe pra onde mamal foi? Pro cassino Ele me chamou Foi pro cassino É, eu acho que eu vou ter que dar uma passadinha lá Eu sei que você vai lá, né? É, eu vou ter que dar uma passadinha Eu deixo você lá, eu deixo você lá Vou ter que dar uma passadinha Não tem jeito Rapaz Uruguai, Uruguai O que foi bom, irmão? O que foi bom, irmão? Meu irmão Vamos lá, Velasco E nós estamos aqui, mano São Paulo Esqueça Esqueça Mano, esse Greg é outro louco lá da Green que aposta em uma porrada de esporte Futebol americano Baseball Um monte de coisa Um monte de coisa Bora, vamos Fala, mamas Como é que tá o New Beetle? Trocou de carro, porra Aí morreu, hein Aí judiou, pai Teve uma vez que eu tava Eu acho no carro no Nobru, sei lá De alguém, mano Ou do Bach, que era uma BMW Esquece, o New Beetle passou Lá para o Jamilhão E o Mini Cooper A Milhão Todo bichado o Mini Cooper Bravo, brabo É leve, né, esse carro Leve, os caras mexem Tá original, aí Os caras mexem e botam fudendo Mexer dá pra vir uma gracinha legal, né, mano É Aí, ó Ele tem um Fusca também Ele tá mexidinho Você é Fusca ou o New Beetle? É New Beetle New Beetle New Beetle, hein, pai Rapaz Ninguém precisa saber Ninguém tem coragem de brotar com o Fusca aqui Todo mexido, não Mil cavalo de Fusca Bufo New Beetle é outra parada Nova geração é o New Beetle Tô falando dos antigos É a geração nova agora Agora é os do Terra Deixa eu mostrar os carros aqui pra tropa Aqui, já volta aí Cadê? Toma, chate Vocês querem ver mais, velho Tô mostrando muito é carro, pô Hoje o tanto de carro Mostrei todos os carros entrando Carro de todos os tipos de jeito Aqui, ó Mó galera Mano, o bagulho é botar um DJzinho aqui Tá Tá ligado? O John só diz de automática Então tá bom Vou fazer o drift Os bagulho louco aí Vocês vão entender o que que é O que que é piloto Relaxa Iga vai Iga vai me internar por um mês com ele Vocês vão ver O Supra, mano Cadê o Supra? Dois New Beetle O famoso Fusca Novo O Supra tá lá Cusão, eu vou dar um rolê com o cara lá do Supra já já, mano É, anda O Chate tá pedindo? O Suprão é ícone, né? Galera quer, a galera quer ver Esse é o Supra é muita pica, pô Calma, calma Vou Depois É, o carro pra caralho Esse cara é do Iga, não Ô, ô 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 Ô Ô Pô, vou comer um negocinho ali, hein Não sei se importa Tomar um negocinho ali, né Fala, homem Opa Salve live Esqueça tudo Live da live, ó Live da live da live Chama, pronto Valeu Valeu Vou comer um negocinho ali Ô, vou comer um negocinho ali, Velasco Não, você já comeu? Não comei mais Já tô repetindo Não comi nada Só pegar um Nem que seja uma barrinha de proteína Sei lá Cusão, perdi seis quilos, mano Perdi seis quilos Tá bem mesmo Tá malhando todo dia? Ah, eu tava Fiquei uma semana sem treinar, né Quatro dias e uma semana E o bagulho do cabelo? O quê? Dói pra caralho? Porra nenhuma Zero aqui, ó Nem um mês, cara Bota a mão aqui É zero, pô Tá na hora, né Rapaz Não, esquece Se eu fosse ganhar porcentagem De tanta gente que foi lá fazer o cabelo Eu tava rico que nem o médico Não, mas eu não tenho coragem, não Ô, mas não dói Não dói Zero dor É, tipo assim Cirurgia de mó tempão E, pô Zero dor, irmão Zero dor, pô Zero dor Papo reto Eu prefiro meter um borré Tá tudo certo Rapaz, tá na fase Da aceitação ainda Vou pegar um Tá na fase da aceitação Olá, moça Tudo bem? Tudo bem Como é que tá? Tudo ótimo E você? Boa noite Boa noite O que que você tem meio Não tão É Mas um pouquinho pra linha de saudável Tem a liste natural Tem de frango, macon Tem de beirute Tem beirute Caraca, esse beirutezão aqui É Acho que eu vou no beirute, hein, tropa Tem ele também na chapa Se você quiser Beirute na chapa Sem salada e alface Pode ser, então E tomate Uma coca zero Coca zero Isso Poxa, o que, tropa? Eu não como salada não, mano Eu não gosto não Chat Tanta reunião essa semana Tanta coisa foda acontecendo Tentar fazer uma parada foda aí Vocês vão entender Tá bom Obrigado Nada Pusão, nós tá fazendo umas paradas loucas Umas reuniões, umas paradas A gente volta devagarzinho, né? Quando for voltar Não, quando a minha e eu também Sério? Amém Por que tá passando mal? Não, vamos voltar devagar, cara Porra, nós vai rápido, caralho Mas tranquilão Acelerando Provencendo, acelerando Teve mano que ele botou um cinto Deu a mão Falou, bro God, God Cringe, bro Você foi esquerdo, bro? Não, não, realmente Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Mais ou menos Você jogou em Brazil? Sim, é divertido, bro Eu gosto de Rio Você gosta de Rio? É lindo É lindo São Paulo é como L.A. Eu acho que São Paulo é como New York New York com L.A. Sim, sim, sim New York e L.A. Sim, sim É um monte de cidade aqui Sim Tráfito E continua por 24 horas Não stop Mano, mas Rio Oh, meu Deus O lugar que nós vamos para hoje Lembra quando eu estava Tinha tão bonita Como você levou ele hoje? É como a área da praia É, quando passou entre Barra e São Porrado Ali no Juá, no Viaduto Tô ligado Mano, é tão bonitinho Mano, esse lugar é Estão maravilhosos É como um regista Sim Você sabe o que eu digo? É, sim Não parece real Não parece real Mano, essa coisa foi louca É wild É foda, mano Rio de Janeiro é bonito mesmo Mas É que trampo meu é aqui, né, mano Ah, não, com certeza No Rio Eu acho que no Rio tem essas paradas também Às vezes São Paulo é muito É que eu não conheço muito Tipo assim, eu não sou muito ligado em carro Mas eu acho maneiro Mas eu não sou muito ligado, mas no Rio eu acho que rola também Rio tem uma galera que tá com o carrão lá Tem? Tem 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 os carros no Rio Tem os carros no Rio, não esqueço Traduz Marco Marco nem de casa saiu, pô Ah, meteu que tava com o caganeira Ele tá aqui, ele tá aqui? Não sei Meteu pra mim que tava com o caganeira Ô Tô caganeira Ô Marco, meu parceiro E aí? Estamos aqui Eu vim aqui te ver Tô aqui na tua cidade E você Nada Nada Só te encontro em Las Vegas E lá não consigo te ver direito Porque eu não Pode me rodar pelo cassino Agora que eu tô aqui tranquilo e calmo Não consigo te ver É foda É foda É foda, pô E aqui também não para Tá indo pro caganeira Opa, em Uruguai É, é No Uruguai Não sei não, viu De repente Vou até num Vou até num Lugazinho Tentar ver umas meninas hoje Meio escanduloso? Não Não, esse tipo de lugar O lugar mais Familiar Digamos assim Que dia é hoje? Como é que o nome? É um lugarzinho aí em São Paulo Que hoje fala Tem um hip hop maneiro Olha 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 Um lugar familiar Rapaz Aí é foda Um lugar meio escanduloso Aí lembra a gente Num chat lá em Miami Era a maior resenha O cara era a maior resenha Olha o Zona de Calvo Caramba Foi muito bizarro Esquece Vega a gente fez história Fala aí, troca Eu acho que nunca teve uma live no Brasil Que nem a nossa de Vega Não teve No Brasil não? Não teve Na loucura que foi Gravando Porque na real A gente tava ganhando Cada bola na roleta E gravando no K5 E uma coisa Que é um pouco inédita Que o nego Deixou a gente gravar tudo E o Marco Eu tô jogando Preparo E aqui o bicho É o bufo Ferão, chat? Ferão, chat? Foi brabo As lábias de Las Vegas Tá lindão, John Porra Tô meio estranho Velasco O dono do Tigrim Que esse Porra Caralho Vai lá pegar meu negócio Vai, vai Tá aqui, rapaziada Vamos pra resenha Vamos pra resenha Ah, rapaziada Vamos olhar aqui essa Olhando aqui O que eu tô fazendo agora Olha aí Olhando o resultado da NBA Vambora Vambora Rapaz, você não larga a NBA Não larga, não larga Não tem como Não larga a NBA E o jogo de NFL Que vai ter aqui no Brasil Você vai? Mano, então Você tem que ir Não é possível Que você não vai lá fazer um Então, mas sabe qual a parada? O jogo é dia 6 de junho Que eu vi E 6 Bora pegar ingresso Mas o problema, mano É que acho que 6 de junho Eu vou estar nas finais da NBA Lá nos Estados Unidos Sério, mano Vai depois, pô É, se for depois Mas se for na final mesmo Tipo assim Se o Brasil Se o Green Se o Green não for pra final Nem o Jimmy Aí eu nem Vou ver da TV mesmo Ficar aqui no Brasil E no jogo aqui Da NFL e tal Mas se os caras forem pra final Eu vou, mano Que aí também é Porra É, você é parceiro dos caras Não vou dos caras Não So funny, bro So funny Isso aí não é light não, tá, amigo? Não, mas é mais light possível, velho Hã? Mais light possível Porra Coca-Cola Aí Coca-Zero pode Na dieta Coca-Zero pode É o cacete, rapaz Tem gás Coca-Zero Coca-Zero Gás Tem gás Gás engorda Coca-Zero É, lá, lá, lá Ele toma Coca-Zero Esse tem gás Ei, tu eres louco Coca-Zero Que graça não Amém Faz uma dietinha É, água e Coca-Zero Guarana Zero Tudo zero, mano Amém, amém, amém Não, mas eu Tipo assim Eu acho que refrigerante Mesmo sendo zero Não é uma parada saudável Saudável é suco Água Chá É, essas porra Tem muito açúcar Tem mesmo de suco, cara Mas se você tomar muito É muito calórico Porra, daqui a pouco Pode beber mais nada Tem que ficar no seco, cara Como é que é isso, irmão? Tá maluco? Porra, não pode tomar mais suco? Ah, por isso que eu não faço dieta Por isso que eu não faço dieta Por isso Foda-se, não pode tomar suco Pode tomar refrigerante Red Bull sem açúcar pode? Red Bull não tomo, não Sem açúcar Não tomo mais, parei Uma vez eu fui tomar Red Bull em Las Vegas Na anoitada, irmão No dia seguinte Parecia que eu explodi Parecia que meu coração ia sair Pelo a orelha Tipo, andando no shopping No dia seguinte Me tremendo, suando Eu gosto Falei, tá doido Parei Parguei O que que houve com o Mamau? É o Mamau o que? Mamau Mamau disse Nice to meet you I met you already Mamau O Gringo Mamau falou Bom te conhecer O Gringo Eu te conheço, caralho Mamau meteu que era bom Conhecer ele, né? Ele falou pra mim assim Mamau não lembra nós lá na piscina Nada, né? Não, não lembro Sabe o que que o Sabe o que ele falou Você foi conosco uns 3, 4 vezes E aí, na Vegas? Sabe o que ele falou do Mamau? Sim, sim, algumas vezes Você estava no planejado Sabe o que ele falou do Mamau Quando ele chegou lá no posto Falei assim Mamau tá muito Hollywood aqui E Hollywood E aí, o que é o Mamau? Hollywood Hollywood Ai, caralho Mano Caralho, gente Mamau mal, sonido Falei a pica E quais são os planos agora? Eu aposto pelo chat Que ele tá me mandando mensagem Pra eu liberar ele Dentro do cassino Pra gravar Ah é? Mamau? Só pelo que o chat falou Ele vai Tu não vai lá no capitão Não vai pro cassino Ah Então vamos jogar no Black Jack Bora Black Eu perdi 300 mil com você Eu prometi O chat definir ali Se a gente vai ou não Se a gente ganhar A gente viaja pro Uruguai A gente abre a live já do Uruguai Sim, sim, sim Pega um gol Sim Entendeu? Sim Faz uma parada foda, né? Não, tu rapaz? Mas eu acho que lá Se tu filmar assim, ó Por exemplo Não o ambiente Se tu filmar o jogo É tranquilo, entendeu? Eu filmo o ambiente A porra toda Dealer Tudo Filma a porra toda Só que o foda É chegar gravando Você me entende? Eu tenho que fazer um É um trâmite Mas não é só você Não é só Tipo, se eu ligar Ele vai Vem, não sei o que O bagulho é Chegar gravando Depois de fala No off Tá bom Tá bom Obrigado, senhor Tá bom, rapaziada Né, tropa? Uruguaizinho O John é muito feno, meu Não, pô Não, tá direito Pra não dar merda pra ninguém, né? Não, tá certo Não dá merda na Twitch Entendeu? Ah, no dia que a gente tava na NBA Sentado na quadra Não podia gravar o jogo também, né? Tinha que gravar só Algumas passagens Algumas coisas só Se eu na NBA ver Tipo, muita gente assim Piratarinha Eu tô transmitindo o jogo deles de graça Mas tipo assim Eu tomo uma multa do caralho Mas por exemplo Se eu Se eu filmar Várias vezes lá no meu grupo Eu filmo o jogo Tipo assim Eu dou uma entrada Eu dou uma dica Eu filmo o jogo Pra mostrar como É tranquilo? Ou eles podem dar O negócio é ao vivo Junto com ele A bola tá rodando Uma gravação Foda-se O negócio é manter O jogo inteiro 4 quarters Travando Daqui a pouco Vem a NBA Querendo derrubar Um velasco Com o Betis Aí foda-se Aí o cara vai vir e vai falar Caralho Tem um moleque na quadra 100 mil pessoas assistindo ele Assistindo Podia estar pagando Legpress Estão gastando 0 reais Tu bateu o recorde de lá Não bateu? Meu recorde foi 158 mil Junto com Carilho Carilho ajudou Mas é recorde Brasil, Galês tem acho que foi 800 mil Muita gente 800 mil? O que que isso que eu tava fazendo? CS CS Que isso De IRL Eu acho que foi o recorde IRL Tipo Rolezão Par Não sei o que IRL eu acho que foi o recorde Todo mundo sim De recorde foi Foi recorde De IRL foi Mas tipo Tweet em geral Brasil foi o goleiro 800 mil Mundial tem o e-buy Bateu 2 milhões e meio No bagulho No evento de luta 2 milhões e meio de pessoas Ao mesmo tempo numa live Caralho que bizarro 2 milhões e meio né tropa Foi um negócio assim 2 milhões e meio Eu quando eu falo Eu quando eu falo De tu lá pro Pro Green Pro Clay Thompson Pro Jimmy Bouto Eu falo assim John Maior streamer do Brasil Eu falo mesmo Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo É o maior streamer do Brasil John Vlog Isso aí O cara Eu falo pra ele Quando ele liga uma live Bum O Brasil inteiro Conecta junto Aí Cai luz e o caralho No Brasil Pô Aí eu Eu falo 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 O pior O Jimmy me trata muito bem Responde minhas paradas no Insta Caralho O Jimmy é louco O Jimmy Posso falar muito O Jimmy assinou uma camisa vinha do Miami Heat Escrevendo em português Claro que tinha uns errinhos Tá ligado Mas tu vê que ele é tão Ele ama tanto o Brasil E ele gosta tanto dos brasileiros Somente os amigos dele são brasileiros Que ele é Ele tenta até aprender a língua Tá ligado O Jimmy é bizarro E ele falou pra mim uma parada Que ele Quando ele encerrar a carreira da NBA Ele vem jogar no Flamengo no basquete Caralho Vai jogar no Flamengo NBB Ele falou pra mim Ele falou pra mim Ele falou pra mim que vai jogar no Flamengo Olha Olha Assim se ele vai fazer ou não Não sei Mas ele me falou que vai O dinheiro ele não precisa Ele gosta do Brasil Ele gosta do Rio Não é por dinheiro É pelo Brasil Ele gosta do Brasil Tipo ele acha Tipo assim Torcedor do Flamengo Tipo um time que tem muita torcida Eu mostrei pra ele Torcedor do Flamengo Torcedor do Coro Ele vai endoidar no NBB Com a torcedora do Flamengo Brotano Tá maluco Vai ter o Ola Vai ter o Ola o caralho Imagina Eu vou lá Ola Jimmy Aí é pica Exato Esquece Porra Eu vou querer no NBB É Tipo ele falou Não sei se ele vai fazer isso Vai movimentar Vai movimentar NBB Aí esquece Tropa Ia ser irado Ele vim Vai ser o começo De uma era De uma galera Da gringa Sabe que é um moleque brasileiro Que tá arrebentando na NBB O Gui Santos No Golden State Eu vi Agora quando eu fui com o Ney pra lá Miami Agora Novão né mano Aí o Golden State Tipo Tava ganhando por muito Ele entrou Né Ele é reserva Ele entrou pra completar ali O tempo do jogo Primeira bola que ele pegou Ele pimba de 3 Aí ele olhou pro Ney Assim Foi assim Tipo Lembra eu que o Ney Falei Todos os anos Foi assim Foi irado Não Aquele moleque ali Ele jogava na D-League Né mano E ele dominou na D-League E os cara Começou a puxar Aí deixava 2 minutos E já tirava Sim Um jogo ou outro 1 minuto 2 minutos Eu vi a história dele Só que aí o time Começou O time principal Começou a chamar ele Porque ele tava indo muito bem Na D-League Aí ele vinha Jogava o jogo O time principal Voltava na D-League Agora ele só tava acompanhando Time profissional Quer dizer O time principal Eu fiquei puto esses dias Ele tava no time principal Os cara voltou ele Na D-League Pra jogar um jogo só Eu acho que os cara da D-League Deve ter gritado Vem aqui A D-League é bom O moleque é bom pra caralho Tô maluco O moleque na D-League Deve ser tipo assim Um dos melhores Banheiro Sanitário, banheiro Mijador 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 Eu quero mijar Bro, eu can't say that Bro, let's go Eu quero mijar Mijar Eu quero mijar I wanna take a piss I wanna take a piss That's what you say Bro, portuguese is so hard, bro It's so hard, bro Just to say hi As far as No, no, not hi Hi is oi But like But like What's the What up you're trying to say Oi, oi Tudo bem Like, yeah, like What's your name What's your name Qual é o seu nome Bro, that's so Bro It is, it is That's so That's so hard Try, try Oi Oi Oi, fala é família Tudo bem Tudo bem Tudo bem Oh, what did I say? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Oi, fala é família Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos, eu estou aprendendo Eu estou aprendendo Ele aprendeu a falar Fala família É, que eu ficava Fazendo um vídeo No grupo, né Aí eu falo Fala família Aí eu boto ele pra falar Fala família Aí ele aprendeu O que é que eu falo a família Eu falei Pô, um jeito carinhoso Você põe o primeiro pra galera Que tá contigo todo dia E tal Aí ele tá aprendendo Greg E Meu boy Pedro Aí ele fez um hip hop Ele fez um hip hop Você tocou no avião Não, não Ele fez um avião Falando o meu nome Do Draymond No hip hop Show the music With me and Draymond Ai, eu te arado Show ele Você viu Você viu esse carro Nós fizemos uma Com o I Show Speed Aqui Ele foi Ele came to Brasil E nós tínhamos Um lap Um lap Um lap E em vez de Devemos 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 Nós tínhamos Devemos Devemos Nós chamamos Sideshells Sideshells E eles Devemos Devemos Ok, mas olha Essa É louca Eu quero ir Para isso Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu vim na Bay Area Você vim comigo Você vai ficar Bom Ele quer me levar Nos roleis lá Da gringa Vamos para os Sideshells No meio da rua No meio da rua Que é os Drifts Os caras fazendo Aquele círculo De donut Sabe Que trava a rua De todos os lados Ele falou Vai comigo Que você grava Vamos para isso Vamos para os Drifts Na Califórnia Com ele Tá maluco Meu irmão Ainda eu ir nesses Drifts E chegar a tiroteir Para qualquer Além de ser tiroteir Se a polícia Chegar Todo mundo roda Não Primeiro a rodar Você que roda Eu tenho cidadania Eu fico Eu fico na cadeia Normal Eu me fico lá Eu fico lá fora Log da cadeia Você vai com ele Que eu estou fora Eu vou para o 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 Drift Vai ter um jogo De basquete Se eu não tiver Um jogo de basquete Eu estou no cassino Acabou Vocês me buscam Aqui Com essa aqui Com essa aqui Com essa aqui Greg Greg O que você? Com essa aqui United States Residence Oh yeah Mas ele me disse Ele me disse Ele me disse Porque ele disse Eu não vou para o Evento de carro Eu fico Eu fico Eles me enviam Eu nunca vou Voltar para Vegas Oh no Você vai ser bom Eu vou ser Eu vou ser Com Greg Você vai ser Você vai ser Você vai ser Você vai ser Quer casar comigo? Quer casar comigo? Vamos casar nessa porra Vamos pegar um Casamento Imagina Anuncia seu casamento Tem um vlog Você vai pagar Mano cara Que se foda Você vai casar Eu não tô nem aí Porque nem o que vai falar Eu quero saber Do cartão verde Amigo Pô Em Vegas é só Passar no Deve Pro Ué Então vamos Mas tem que ir para a igreja? Beijar na boba Não, não tem não Para com isso Pô, tá maluco Pô É lá irmão No processo No processo Quando a gente vai Você vai tirar o bagulho A mulher fala Vocês são juntos Vai ter que ter foto Não Mas aí a gente prepara Pô, olha só A gente vai lá Quando a gente for assistir O Golden State A gente vai lá na O Golden Gate Aí mete aqui Aí vai indo Mas depois Depois a gente vai ser no Católico Só vacina Vacina Mas eu pisei nos Estados Unidos O cara O que foi isso aqui Você vendeu Na Cidadania They start at midnight Start at midnight And finish like Four Four or five Que de hoje? Quinta? Hoje é quarta Quinta Vila! Vila! Não, não, tem aquele Aquilo Do picô lá, mano Hum Bagulho do hip hop, tá vendo? Esquece, eu enlouqueci lá É bom? Ou é ruim? Bom, tá? Por picô? Sim, sim Era meu vizinho, pô Então eu falei com ele, ele falou, pô, cheguei Tá amanhã, não Então vocês se encontram todos os setembro e fazem isso? Eu quero dizer, nós fazemos, tipo Em duas semanas, nós nos juntamos Mas às vezes nós colocamos um monte de grupos E são, tipo, 300, 400 carros For real? 400 carros Tem gente, tem gente, tem gente Tem gente, tipo, 300 pessoas na rua Na próxima semana, 1,200 E eles colocam um monte de carros Eles tinham uma operação toda na carro Ficando os carros Vamos pagar ali pra continuar a live lá fora, bora? Irmão É terminado ou vocês vão fazer mais? Não, nós podemos ir Cadê o... Pagar ali Bora, tá? Pra pagar pra sair Mano, foi muita gente, mano Foi muita gente, pô Eu fiz aquele evento, lembra que eu... Que eu falei em live aqui a primeira vez? Deu 300 pessoas lá, mano De carro, todo um monte em volta Aí depois o outro teve a operação que todo mundo foi preso Desde que eu passei a visão de preso Obrigado Você lembra? Ó, ó o cara John tá na gringa Tô em Vegas, tropa Tô em Vegas Tô em Vegas Velasco tá aqui, ó Fala, Velasco Tamo em Vegas Caralho Caralho, saudade de Vegas Papo reto Papo reto Papo reto Só aposta em live Só aposta em live Sem eu gerar conteúdo Nunca Eu trabalho com aposta Não aposta Ai Trabalho com aposta e aposta E não aposta Hã? Eu trabalho com aposta e aposto Muito Pra caralho Porra O que que o Sirico falou? Cusão, olha aqui minha cara como é que tá a tropa Do do sol Que a gente fez a IRL lá Olha aí, ó Parece que eu tomei rocutan Paga, Jombete Paga, Jombete Paga, Jombete Fala Fala Liste Tá bom Ele foi bricando Ele foi assim, tchou, 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 tchou 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 Tchou, tchou 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 They got that good candy Isso Ok It's that good candy right here, bro What you know about this, John? Frutella They put me on this, bro This is good I like this one Frutella good as fuck It's good too, bro It's chocolate, pure chocolate He loves chocolate Do you like white chocolate? He likes it, bro I don't like it, bro I don't like it, bro I'm going to pay for it I'm going to pay for it I'm going to pay for it Hey, just put this in when you're coming out I'm going to pay for it 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 A compra de abril It should be made Compa de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, passa o sustento a rio Ih, caralho Caralho, aí é foda, aí é foda com o homem Caralho Aí não tem como, troca Tá ali, Zubeláscoa Tá achando que tá no, tá no Conrad lá Que é só pedir room service e tá pago Tô achando que tô em Las Vegas, é só assinar, ó, manda Tá achando que tá em Vegas Tá em Vegas é só assinar, troca Assinou, chega, burro Cadê? Vou dar uma voltinha na NB Naquela John Bette lá, hein Olha, olha, olha Vai botar fodendo Se ele deixar eu jogar uma NB lá Eu vou tomar a Ferrari dele Ai, eu tô doido pra você tomar a minha Ferrari Porque no dia que não bater a aposta Eu vou... Também tá doido Pra você jogar mais No dia que bater vai chorar, vai chorar Caralho, boa galera Tá bom loucura aqui Acho que ele tá fazendo alguma loucura aqui, ó E aí, pai? Cadê? Ou você acelerou aquele carro, velho? Não, mas esse cup of the time tem que ser com a GT4 O quê? Leva o bloco Ah, mas ele aqui tem também, é mais a sua? Não, tem que ser a GT4 aqui, mano Pra fazer umas curvas Se não... Ei, John, já vendeu a Ferrari, John? Vem de novo, quer comprar? 2,5 no fixo Oxe, que isso, rapaz Pra falar que nem eu falei pro Luizinho Tô liso Piozinho, 2,3 Porque ele ofereceu 2,4, né? Eu falei, vou mandar você ir a mais Vai que ele perde Vai que né 2,8 é sua Amanhã você busca 2,5 no fixo É que eu tenho no banco Rapaz O negócio é essa não tá assim, Radar Que isso Rapaz, se você pega pro 2,5 Você vende no outro dia por mais E os caras compram Compram? 2,5 é muito Você é louco A 4,8 daquela lá Tá novinha Tá delícia Eu vi na ondeia aquele dia Nossa, tá uma delícia Tá novinha, tá novinha Ah, tipo, tá 13 mil Quanto tá de roda? Tem alguma preparação? Alguma coisa ou nada? Só o escape Só o escape Não, foi o que? O que é o escape? Não, fez Não sei se você conhece o Rico Design Ele fez o escape modificadão Ele na mão dele Por isso que tá gritando Bacalario Foi tipo custom mesmo, sabe? Não comprei nada de fora Ele fez Falou, mano O bagulho tá bizarro Não foi A minha Porsche Eu falei, cara Vou vender É pago que eu não quero Porsche Isso aqui é pago Muito flat pra mim Eu falei, vou pegar o RS7 E vou preparar Já vende 600 de roda Daí eu vou colocar a stage 3 Naquela pôr Eu vou subir e pula Mano, se você quiser Um cara pra fazer escape Ele faz E é pica Não, sai lá o capuz O bagulho Gritando Grita Grita Você viu o leigão? Escape do? Nossa, tá de mal Tá, né? Tá lá Ah, meu parceiro Quando tava vindo com você Falou, velho Escape da RS7 tá no segundo O RS7 ele veio com o Enzo Aí eu deixei os meus pedos E eu tô indo para a região Pra levar você na Jeter Não foi você que veio Não, não Ele foi com a Porsche Cup Vamos embora A gente tem ano Eu queria saber onde Queria ir na Com o Supra, mano Ah, do Malgarize? Depois eu vou chamar ele Não, vou falar com ele lá Ele falou que anda comigo Já já fala com ele A gente não manja, tá ligado? Eu não manjava O chat quer ver o Supra Cadê ele? Cadê ele? Cadê o homem? Cadê o homem? Não, vou dar o rolê no Supra E nós vai Te deixo lá Só tô vendo Cadê o cara do Supra, pô Cadê? Cadê o nome do Supra? Tá ali, ó Aí, trova Vou gravar essa porra Cadê ele? Tá aqui não Tá aqui não Né, ele não Também não tá lá dentro Porra, não tô vendo não Tô vendo não, tô vendo não Não, o mano do Supra Tô procurando ele pra dar um rolê Galera do chat quer ver Cadê ele? Ele, eu tô duro É, Uruguai Foi pro Uruguai Foi pro Uruguai Foi pro Uruguai Cadê o homem? Vamos dar aquele rolê? Não, nós estamos vendo Quem mente mais aqui O que você achou? Quem é o mais mentiroso Desse grupo todo aqui, ó Você, né? Eu? Me contou que tem sete carros Impossíveis de achar no país, né não? E aí, meu mano, tranquilo? Tô gastando Galera, tá duro Pra dar o seu Supra Pra entender como que é aquele negócio Vamos andar então, caralho Bora Vamos aí Partiu Tava patinando um pouquinho a embreagem Não dá nada não, né? Dá nada Vamos, vamos dar um rolê aí Partiu Você que manda Cadê? 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 Aí, Benas, dá um rolê? Aí, vamos ver o... Aí, chat, vocês pediram O homem Liberou Liberou Não, eu vou de P2 Você que vai É, quiser ir tocando É você, pode ir Não, eu não confio não Eu não confio em mim, não Chat, o rapaz já não sabe Passar marcha direito Num carro desse IR pro ferro Com transmissão, bagulho Entendeu? Não vou arriscar, não Eu, eu O do Junior lá era Vinte mil dólares Eu comprava outro Esse aqui é um milhão de reais, né? Então, se eu sou sincero Vamos arriscar não, né? Aí, ó Caralho E um desse no Brasil hoje Custa quanto? Velho Esse carro aqui Ele funciona da seguinte forma Esse é o carro Que o milionário Não consegue comprar, tá ligado? Só... Porque primeiro Quem tem não vende Então, primeiro Pra comprar esse carro Você tem que achar ele, né, mano? Aham Eu paguei nesse carro Um milhão e meio Entendeu? Mas eu não vendo por dois Não, velho É gosto, né? É, velho É oportunidade, né, cara? Eu achei esse carro De um colecionador Entendeu? E aí o cara Tava trocando A coleção dele De... Desse estilo de carro Pra Ferrari E eu fui lá e abracei isso É igual aquele... Eu trouxe uma NSX Dos Estados Unidos também Entendeu? Que também, mano Nem nos Estados Unidos Eu acho Ó, foda É carinho, né, mano? Não tem como É hobby Pra chama Não tem... Ele ia fechar o vídeo Por causa do barulho Não, pode deixar Pode deixar Galera Quer escutar esse barulho Vai se assustar, viu, negão? Vambora O Renato O Renato Garcia Arrumou um R34 Tu foi no negócio dele? Fui não, fui não Eu ia, não fui Tava milhão Tava milhão com as paradas Do... Com a parada que eu lancei Aí Eu ia também Mas aí, mano No maior rolê Pra ir pra lá Eu tinha uns outros O R34 dele também Foi achado Achado, né? Pegou de um cara Que não queria vender Por nada Então Emplacado Ele falou pra mim Já que já escutou Uns barulhos Nesse carro dele E não vende também, não Não, teve uma galera Que ofereceu muito É, muito Muito Eu não sei se eu posso falar Mas... É Eu acho que tem As propostas de mais de 7 E ele não... Eu parei no 5 Oxe É que eu tenho outras Acima de 7 Que eu não vou falar Galera oferecendo jato Não tem outro, mano Não tem outro É... Vamos pegar a rodovia? Pode ser Esse aqui, mano Depois dá pra voltar aqui fácil? Deve dar Deve dar Esse carro atrás tá contigo, tá? Tá comigo, né? Eu curto só isso aqui, velho Eu já tive Porsche Já tive todo tipo de carro Não, aí Eu parei nessas porras aqui, velho Não sei porquê Mas me deu um amor tão grande Nesses carros japonês, cara Que pra mim é... Virou paixão Sofim, mano Foda demais É E aqui é um carro 95, cara Mas tá bem cuidadinho Então, sabe? Uma delícia dirigir, velho Mas vai ver o barulhinho E aí, tropa E aí? Nossa É gostosinho, mano Cê é louco Olha aí, ó Oi, é Esse carro eu faço umas cagadas Eu vou ligar lá Aqui pra mim Não aconteceu nada, porra Olha, tá funcionando assim Esse carro, mano A gente vai nos eventinhos aí De vez em quando Aí a molecada fica pedindo Pra gente bagunçar um pouco, né? Aham E aí Eu quebrei o cardan dele Aí o último cara que mexeu Acho que Não sei o que que fez na embreagem Tá dando uma patinadinha Ai, tropa, sopra, brabo Quanto que pega no máximo? Quanto que você já pegou aqui? Cara, ó Eu nunca puxei Nunca foi puxado Só pra tirar de milha Eu tenho um carro de arrancada De meia milha Que é um GTR Que eu corria muito com a meia milha Mas Era um carro pra Em oitocentos metros Chegar a mais de 350 por hora O que? É avião, porra Isso aí é avião Se botar uma asa Você cala Só que aí, velho Eu comecei a ficar Meio tiozão E aí eu comecei a ficar medroso Tá ligado? Aham Aí eu parei Abandonei Aí eu uso o carro Pro dia a dia, assim, sabe? Foda É, pra dia a dia Você dá um rolê É, pra dar rolê Eu tô em outra empresa Foda Tchau 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 Mas aí mexeu, hein? Ah, caralho É, das três, tipo Dois GTR Nossa É Mas tem Tem um carro bem mexido Mas é longe Não é longe Não perdido Mas foi pra Campinas, troca É, vão dar um rolê, né? Esse aqui é pica Esse aqui é foda Não, me conte aí Da tua experiência aí, vai Agora, com o carro, vai Com o carro Olha como eu comecei Nesse mundo louco O primeiro carro meu Foi um Sonata Lá na gringa Sonata Sonata Não Foi o Sonata, tipo Da minha mãe Se ia A TS CTSV Na verdade CTSV CTSV Mas Eu acho que ele tem Um Cadillac no Brasil Que é esse O ATS ou o CBS E aí eu comecei a ir Para os encontros Comecei a curtir Lá na gringa Aí eu comprei A i8, mano Pra ninguém conhecer Muito do carro no Brasil Elétrica Elétrica Híbrida, né? Elétrica Os cara Me deram de presente Me deram de presente Só que tipo Eu não fiquei com o carro Tanto tempo Para colocar Que demorava Demorava nove meses Eu tinha Uma loucura Conteúdo E aí eu vim pro Brasil Depois Comprei uma R8 Enjoei Igual Enjoei Aí peguei a Ferrari E já tô enjoado Já tô enjoado É uma 488 488 E aí? E o próximo? Aí ó Ah mano Eu sempre fui sonho Ter uma Lamborghini Então Tô vendo Analisando Aí é foda É que é IPVA Eu tenho que sair Eu não consigo sair Tipo aqui Parece que eu E assaltar Sabe? É foda É foda Exposição né irmão Eu andava com muito segurança Também na época Aí eu parei de trabalhar Eu tenho 45 anos Mas me aposentou De trabalho Entendeu? E pra galera Que tá acompanhando Você trabalhava com o que? Pra conquistar todos esses carros Ah tá Vamos lá Eu tinha uma distribuidora De cigarro Olha Eu vendia cigarro Cara Trabalhei muitos anos Vendendo cigarro Mas Cigarro nacional E aí Eu nunca gostei De carro Nunca foi uma brisa minha Carro, carro, carro Nunca foi Carro virou uma terapia Eu gostava mais de moto Entendeu? Só que aí Eu comecei a ficar com medo Falei Ah vou me machucar de moto Eu gosto muito De saltar de paraquê Então Gosto pra caraca Mas já tô Mas eu já tô numa fase Que eu tô com medo Eu tenho dois Eu tenho três filhos Na verdade E aí eu tenho um filho Que é médico Não é Caraca E aí eu tenho uma menininha E um molequinho novo agora E aí eu comecei a ficar com medo E fazer cagada Aí eu fui pros carros Eu falei Ah vou arrumar um Sport Que seja menos perigoso Foi pros carros Só que aí Entrou essa porra Desses carros já também Na minha vida Entendeu? Aí fodeu com tudo Aí fodeu com tudo Então Só que mano Aí você É praticamente É a mesma coisa Assim Só que tem que ter dispo Então você pega uma Porsche Quantas Porsche tinha no posto Ali? Pra caralho Pra caralho É só que aí você pega uma galera Você precisa de um cara que entende Que uma carreira Uma turbo Uma carreira pelo Uma 4S Não sei o que Entendeu? E aí E aí Aqui não Aqui é Aqui é único E aqui é onde você vai A galera sabe Quem é você Entendeu? Tipo Eu tô andando em São Paulo Em qualquer lugar A galera Me manda mensagem Caralho Te vi aqui passando E aí Foda Foda E aí eu comecei a curtir Esse tipo de carro E a ideia era Parar de trabalhar E começar a mexer A importação de carro Fazer uns carros Dessa pegada aqui E ficou com todos E eu fiquei com todos E voltou E ficou com todos Comecei a ficar um doente Acumulador Tá ligado? A galera aí vai concordar comigo Que não ficaria Eu comecei a minha puta De um Estamos dando mó Caralho Mano Olha o retorno Mas errou o outro Não mano Mas eu não achei o outro Era esquisito aquele retorno Tua cura Aí cara Aí eu comecei a me apegar Tá No podcast Esqueci Eu comecei a me apegar Nos carros Eu comecei a me apegar Eu não tenho curado De vender mais Ai tropa Brabo demais Comprou pra importar Os carros Pra trás Essa é a segurança Aqui atrás Que vai me comer Mas não dava pra saber Que era aqui Retorno ruim Que isso Caralho Retorno ruim Moringa chamando O que que Moringa falou Foi trocando ideia O papo tá bom O amigo meu Mandou aqui Londrina Falou que tem um sobre Londrina Que copia é o Sopra É o dos novos ou dos velhos Deixa eu ver Deixa eu ver O Sopra em Londrina De quem que é? Faustino Rapaz Mas quem que tá vendendo O novo ou o velho? É o velho aqui Cinza É Manda ele comprar Não Amigo meu mandou Quer comprar? Eu não Caralho 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 Fica Tá É o Sopra Tem Só que nesse estado aqui Sim Ah esse aqui é novinha Que é novinha Que é novinha Dá pra você dar um olhê Com a vinha Dá pra você viajar Dá E já tava assim Já tava assim Dá pra abandonar Fala tropa A coriga tá pedindo A localização Ele mandou Ele tem que mandar No grupo aqui do carro Pô Os caras mandou Cadê? Olha lá aqui Os caras mandou Pô Tá no grupo aqui Mandei pra ele Aqui no grupo Marquei ele Fala pra ele Que eu marquei ele no grupo Aviso o bullying Que eu marquei ele Já no grupo aqui Com a localização No Whats Ele falou Manda logo Os caras mandou Quatro vezes Cadê? Essa aqui Tá anunciada Há uns cinco anos Os caras mandou no Supra aqui Ah então não tá venda não Não Essa aqui ó Ah essa aí ninguém quer É feia É feio Tá anunciado Fá uns cinco anos mesmo Um milhão né Um milhão um pouco Só um milhão super É dança É um milhão imbeu Um milhão E essa vinha aqui eu já escutei umas 3 propostas de 1.5 Mas não deu O RF seätter é um milhão de vender não Não vai vender, pô O NSX que eu trouxe, acabei de trazer dos Estados Unidos, da Califórnia E eu já engoli um em 700 e não vendi Nossa, vocês pagam quanto? Pra importar, eu paguei, cara, ele chegou pra mim com milhares de reais Pagam o quê? 200 mil dólares lá, não? Não, velho, eu paguei... 100 e poucos? É, 90 mil dólares, isso aqui é imposto, isso aqui é tudo Caralho, eles fizeram um novo NSX, não fizeram? Um novo, junto com a i8 tinha um NSX de novo híbrido Mas era um novo Foi uma das outras... Imposto da empresa e depois manda pra cá Não demora, né, velho? Você trazer um carro usado aqui fora Quanto tem, mais ou menos? O meu demorou seis meses, né? Seis meses lá parado? Seis meses Você paga e espera, paga sempre espera Aí, não sei você, mas eu sou meio ansioso Eu sou pra caralho, cê é louco Você pode ver o carro aí, eles ficam meio ansioso Caralho, tropa aí E aí, chão? 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 E aí, no mesmo tempo eu falei, caralho, vou pegar outro carro 2018, sei lá... Eu tô numa brisa de aviação agora, tô quase entrando, avião, helicóptero, tô nessa brisa, não tirei não, mas eu tô gostando, tô quase indo já, é que falta tempo na minha vida pra eu aprender Você sabe que eu tinha um, eu tava quase comprando um 40 pontos, tava nessa brisa também, mano, tava brisadão já, tirando o brevet de tudo, aí eu me acidentei de carro Eu tinha um GTR, eu acabei me acidentando agora com o carro aí, aí eu falei uma questão, não vou mais, falei, capotei um carro aí, não tinha seguro, né, esses carros, vai, nossa, não tem seguro, não, carro de 12, 12 milha, vai, perco, aí, caralho, qual que foi, GTR? Um GTR, um R35, mas eu parei aí, uma coisa cara, mano, já é, pô, parei, caralho, coisa legal, é outra brincadeira, 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 é uma brincadeira, é uma brincadeira, é um hobby caro do caralho, e aí eu tô 0x0, se dá pra empatar, é, meu trampo aqui, se eu conseguir igualar alguma coisa, você vai fazer uma parada, tá ligado? Então eu tô estudando as possibilidades, não sei o que dá pra fazer e o que não dá pra fazer, entendi, aí eu vi agora um Phenom Sample 2,5, 2 mil e... Dólar, é, 2 mil de dólar, 2010, tem, acabou de ter overhauling, tudo, tá com 3.500 horas, eu acho, no motor, sim, dá pra rodar pra caralho, dá pra rodar pra caralho. E aí, o motor? Sim, dá pra rodar pra caralho, sim, dá pra rodar pra caralho. Dá pra rodar pra caralho, senão. Dóna, é, 2 mil e... Ah, é, 2 mil e... Então, vamos lá, é, 2 mil e... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto